No país onde 99% das empresas brasileiras são formadas por micro e pequenos negócios, identificar os empreendimentos que transformam a realidade da sociedade sem focar apenas no lucro é um trabalho que vem sendo desenvolvido a muitas mãos. Na entrevista a seguir, a coordenadora do movimento Rio de Impacto, em parceria com o Fórum de Desenvolvimento da Lerge, Carla Panissé, do Sebrae, fala sobre esse trabalho. O movimento Rio de Impacto é um movimento de organizações que suportam e apoiam os negócios de impacto aqui no estado do Rio de Janeiro, então a gente está falando dos antigos intermediários do setor ou como a gente chama hoje dinamizadores, são aceleradoras, entidades de apoio, bancos de fomento, universidades, então são aqueles atores que não empreendem o negócio de impacto, mas que tem todo um trabalho, seja na geração de conhecimento, de políticas públicas, de linha de crédito, de programas de aceleração, ou seja, um conjunto de ações que fomentam a existência desse setor. E o movimento Rio de Impacto reúne organizações, então, que desenvolvem os negócios de impacto no estado do Rio de Janeiro. Para o movimento Rio de Impacto é muito importante esse mapeamento, porque se a gente não conhece quem são os negócios de impacto existentes, a gente não sabe quais são as suas necessidades e não consegue desenvolver, então, programas, projetos, políticas que apoiem esses negócios. O último mapeamento que a gente tem no estado já tem muito tempo que foi realizado pelo SEBRAE, teve um que foi pelo SEBRAE PNUDE, a gente tem empreendedores fluminenses que se inscreveram nos mapeamentos já feitos pela PAIP, mas todos esses levantamentos já têm mais de cinco anos de existência. Então, hoje a gente não tem nenhum mapa, nenhum diagnóstico do setor atual aqui em território fluminense, e por isso que esse mapeamento é tão importante, porque a gente tendo a noção da quantidade de negócios, da maturidade desses negócios e dessas iniciativas, dos seus setores e territórios de atuação, a gente pode desenvolver melhor os programas de suporte ao segmento de negócios de impacto social. O Rio de Impacto tem um papel importante no observatório ao mobilizar os parceiros dos negócios de impacto social para que eles sejam atores na busca por resposta a esses questionários e esses levantamentos que serão feitos. Então, às vezes, um empreendedor de impacto social saber que existe um mapeamento é muito difícil, porque ele está lá no dia a dia, na barriga, no balcão dele. E aí, quando a gente tem um acelerador, uma universidade que fala com esses negócios e consegue levar até eles a oportunidade de aparecerem nesse mapeamento, isso é muito importante. Por isso que o Rio de Impacto precisa iterar esse compromisso e articular essas instituições para que elas se envolvam no observatório. Graziella, que instituições fazem parte hoje do Observatório de Florianópolis? Então, o Observatório de Inovação Social de Florianópolis, ele é, sobretudo, um projeto da Universidade do Estado de Santa Catarina, mas esse observatório, ele está se expandindo agora com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado e vários outros atores aqui na cidade e no Estado que apoiam a inovação social. E a Secretaria de Desenvolvimento está criando centros de inovação social nas cidades do Estado, em algumas cidades, regiões do Estado. Então, esse observatório agora, ele está sendo um novo protótipo, expandindo agora para o Estado e, sobretudo, tem apoio da FAPESC, a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, e ao governo do Estado via a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Além de prefeituras, universidades diversas espalhadas pelo Estado. O interessante da gente observar os perfis dos observatórios e como eles vão se construindo é que o observatório do Estado do Rio de Janeiro nasce inspirado nos Florianópolis, mas também o movimento que trata do ecossistema dos negócios de impacto já tem o legislativo participando, o estadual, o próprio executivo sendo chamado também a dialogar com as instituições. Nesse, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário que dá suporte a esse observatório e, principalmente, o trabalho do ITESC, que é o grande coordenador e mobilizador desse processo. O movimento Rio de Impacto, na verdade, ele já tem aí uma estrada, eu acho que isso envolve diversos atores diferentes. Essa liderança da FAPESC é super inovador que eles estão fazendo em termos de apoio. Então, o governo do Estado tem evoluído muito. A gente sabe que a legislação que veio dos últimos três anos para cá também dá um suporte muito grande no Estado do Rio de Janeiro. E a gente ainda tem alguma coisa para evoluir, claro, tem alguns comitês para serem fundados e outras coisas que devem acontecer. Eu acho que trazer a baila, trazer a luz, essa discussão e tal, vai ajudar a verificar justamente essas relações que já estão acontecendo e torná-las até mais fluídas. Do ponto de vista da ITESC, a ITESC é uma incubadora de economia solidária. A gente também é mais um daqueles pontos que, às vezes, a gente fala assim, olha, economia solidária e negócio de impacto tem de relação. Então, existem alguns questionamentos a essa relação, mas a gente acredita que estamos todos buscando um objetivo muito parecido em termos de inovação social. Então, a ITESC é uma incubadora que surgiu no Cefete. Mas eu estive no grupo que fundou essa incubadora em 2013. Então, o Cefete RJ, o Cefete Sassucovi, que fica ali no Maracanã, e tem essa incubadora, então, como seu setor de apoio a este projeto. Então, a ITESC, em parceria com o Rio de Impacto, ela já vem discutindo com o Rio de Impacto, participando desde a fundação, então, ela traz esse viés acadêmico de fazer a pesquisa, mas também de dar o suporte dessa discussão junto com os parceiros. A gente está trabalhando na ideia da bola de neve, então, todos os parceiros do Rio de Impacto estão sendo contactados, estão ajudando, estão complementando com essas informações. E o que a gente espera é conseguir realmente ter uma ideia mais geral em termos de Estado. A gente consegue visualizar muito facilmente algumas coisas no Rio e Grande Rio, Rio e Baixada, mas eu acho que a gente precisa espalhar um pouco mais esse olhar aí pelo território do Estado do Rio de Janeiro. Principalmente cruzar essas informações, né? Por isso que é tão importante a participação do ente estatal aí para justamente pensar em quais são as etapas em que ele é muito importante. Graciela, você pode contar para a gente um pouquinho, né? Do que você percebe nesse diálogo, até porque vocês têm dado muito suporte na formação de quem vai estar no campo desenhando e trabalhando nesse observatório. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é a dinâmica de construção desse observatório, quais são os principais desafios aí que o Rio de Janeiro agora está mergulhando para poder solucionar e para entregar esse que vai ser um espaço muito interessante para reflexão, né? Você já contou aí que tipo de reflexões surgem a partir dos dados sendo plotados no mapa, sendo vistos por mais pessoas. Você falasse um pouquinho desses desafios e do processo de formação e construção desse observatório. Como é que funciona na prática? Então, os desafios são muitos. O projeto é superinteressante porque uma coisa que eu sempre destaco é que ele dá luz a esses atores que fazem acontecer, né? Essas questões todas na cidade, mas ele traz vários desafios e esses desafios a gente vai entendendo na medida em que o projeto vai se desenvolvendo. Um primeiro desafio é porque a plataforma, ela é, na realidade, ela é uma plataforma colaborativa. Então, o que seria o ideal, né? Que os atores, organizações, tanto iniciativas quanto de esporte, elas possam acessar a plataforma e ali colocar os seus dados, alimentar a plataforma com os dados. Esse talvez seja o maior desafio, porque em tempos atuais em que está todo mundo cheio de compromissos, as pessoas dificilmente elas param para alimentar os dados ali. O que seria muito bom, porque um dos objetivos da plataforma é fazer esses atores se conectar entre si, né? Hoje a gente tem feito isso dentro da universidade, via projetos de extensão, em que a gente chama esses atores para eles conhecerem uns aos outros, porque existem muitos atores, né? Iniciativas e suporte que estão mobilizados em torno de determinadas causas e que nem mesmo se conhecem. Então, esse é um grande desafio, fazer com que esses atores acessem a plataforma e alimentem os dados. Bom, como isso não acontece da forma como nós gostaríamos, a gente precisa fazer campanhas, né? Para que esses atores cheguem até a plataforma. De outra forma, a gente depende de bolsistas, de alunos que alimentem esses dados. E aí a gente tem o desafio de ter alunos que entram e saem, né? Porque as bolsas deles têm tempo determinado. E isso, enfim, acaba fazendo com que a gente esteja sempre retreinando esses alunos. Então, esse é um outro desafio. E eu acho que o Maurício Guedes citou um outro grande desafio, que é como identificar esses atores que fazem inovação social, mas que nem conhecem esse conceito. E muitas vezes atores muito antigos na cidade, né? Que remetem à economia social e solidária, enfim. E que estão se virando lá nos 30. Então, assim, e não só isso. Alguns negócios, algumas empresas que endereçam problemas sociais e ambientais e que não conhecem esse conceito, não se reconhecem. Esse é um outro grande desafio. Como achar isso, né? Então, o observatório gera um outro desafio ainda, que é o de estar sempre, nunca pronto, né? E, assim, além de a gente ter que buscar sempre novas informações, muitas das informações, elas precisam ser atualizadas. Por exemplo, há organizações que surgem, outras que morrem. Então, isso é um... Eu digo que isso é um filho para toda a vida, né? E isso, acho que gera um grande desafio. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas.